Tu chega perto de um bicho de 600kg, um dos predador que caça morsa lá de quase uma tonelada, chega perto dele e está correndo como se fosse um viado caldabranco. Eu posso propor o meu nome hoje aí no jogo. E aí Gaspar? Eles mandaram uma mensagem hoje dizendo que já tinha trocado meu nome. E aí? Eu entrei aqui no jogo e já tinha trocado já. Qual que é o nome que está agora? Gaspar Tracinho Brasil. Hum, olha o cara te chamando na responsa aí do BR. É isso aí Gaspar. Show de bola. Oxi, 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 vejo coisas, vejo coisas. Vejo coisas galera, não, não, não. Eu posso comentar com vocês? Eu posso, eu posso? Vai. Eu posso dizer ou não posso? Quer ver o... O Thiago está aí na escuta, Thiago Luiz? Thiago Luiz, eu posso dizer para vocês que nós temos um calda branca... Maiado ou não posso? Olha só galera, vocês que estão com elite aí, ó. Vocês que gostam da série dos raros, segundo malhado do dia, tá? Segundo malhado, primeiro malhado de hoje foi... Gaspar, teu microfone está aberto. Se... Primeiro animal hoje do dia, abri lá em Remeldal a sala para caçar nos bichanos, chamou uma muse. Eu chamei, fui me aproximar da bicha o gato fermial. Fui dar atenção para o gato e ela apareceu porque eu tinha chamado, era uma maiada, derrubei. E há dias aqui que eu estou caçando, né? Querendo um caldinha branca, caldinha preta maiada. Olha o fio da régua aqui, ó. Olha onde que eu estou. Estou acima da ponte, tá? Nem estou indo propriamente na direção do Thiago, mas foi que eu atirei na caldinha branca e ela correu o rio para cá. Por isso que eu vim. Calda branca malhado, Thiago. Quer sair na foto? Tá aqui, eu olhei para o bando de elco que estava aqui, né? Que eu ia atirar na elco. Aí quando eu fui andar para frente, eu vi que negócio mais branco. Os elcos não são tão brancos assim. Vem por dentro. Chega. Ah! Eu estou com um teclado atravessado. Olha aí, que que você diz aí, companheiro. Xará, Alex Game. Um caldinha branco maiado, essas horas do dia. Ó. Ó o bichão aí. Vou até fazer uma print aqui, ó. Bonito, cabra. O caldinha branco aí. Por dentro. Deita aí. Aí lá, se for o por dentro lá. Olha que bacana, rapaz. Deixa eu assumir a mensagem da coleta dele ali. O que que tu acha aí, companheiro, Alisson? Segundo maiado do dia, cabra. Caçadinha boa aqui. 19 abate. Abate número 20 aqui, né? Caçando de fumacenta. Caçada. De... 30R gravada. E, lógico, 44. 30R só por momentos difíceis, né? Tá ligado? Tá ligado? Mas a caçada é de 44. Que que tu diz, Alisson? Ninguém diz mais nada agora, ó. Tu tá aí, Gaspar? Tô. Que que tu acha aí? Porque os outros aí, tudo devem no pé, cara. Tá muito soltudo, né? Aí, ó. Doe no dia só, né? É, na caçada anterior, né? Uma em remeldal lá. Fêmeazinha. Malhada. Agora aqui, ó. Tem... Em redfeiter, tá? Calda branca, pie bold dá aí pra galera. Vou até printar aqui. Esperar o caboclo chegar pro retrato ali. Que a parada aqui é o seguinte. Tem que valorizar o bicho aqui na caçada. vamos tentar montar uma pose aqui é a melhor foto que eu acho essa daqui não tem jeito acho que é uma foto simples mas que atende bem só esperar o caba chegar o da hora apoio está chegando escutando as pisadas vamos lá show de bola só esperar o caba ficar do lado aqui é que tá bom valoriza todo mundo aí pronto show de bola e vamos taxidermizar assim já está na galeria